Olha, a gente vai mudando de assunto por aqui porque sábado, dia 30, vai acontecer a eleição que vai escolher o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. E nós vamos então seguir com a série de reportagens com os candidatos. Hoje nós vamos entrevistar então o último candidato à presidência da OAB, já está aqui do nosso estúdio, o advogado Aurélio Lobão. Seja bem-vindo aqui ao Bancada Piauí. Obrigado Lídia, obrigado Wesley, obrigado Eliezer, cumprimentar todos os colegas que nos assistem na bancada e dizer que estamos aqui com muito prazer pra poder trazer mais esclarecimentos nessa reta final, pra que cada advogado e advogada possa assim consolidar o seu voto na nossa chapa 20. Bom, eu começo com a pergunta que nós fizemos a todos os candidatos, né? Por que desse desejo de colocar o seu nome e apresentar um projeto para a presidência da OAB Piauí? Lídia, eu tenho o desejo, pretendo ser o próximo presidente da OAB do Piauí, porque eu quero assegurar conquistas que foram ao longo do tempo implementadas e vamos dar um passo à frente e avançar ainda mais, com inovação e com renovação. A nossa chapa hoje tem 85% de pessoas que nunca foram ocupantes de cargo eletivo da instituição, mas são pessoas que têm serviço prestado. E na máxima em que o serviço vem sempre antes da ocupação do cargo, nós estamos agora legitimados para que possamos concorrer de forma honesta, de forma ombriada, de forma límpida e transparente com os serviços que fomos prestando ao longo dos anos e que isso nos credencia para chegarmos a uma presidência de OAB de forma transparente, de forma firme e compromissada. Porque quem sabe fazer, vai fazer ainda mais. Boa tarde, doutor Aurélio, bem-vindo à bancada Piauí. A pergunta que eu vou fazer, eu a fiz também para os candidatos. Eu quero começar exatamente com o pessoal da OAB, que são aqueles jovens que quando chegam na entidade, esse jovem advogado tem às vezes um sonho e às vezes termina vendo esse sonho frustrado, como a gente já até acompanha em alguns casos. O que fazer para dar apoio para quem está chegando? Então, hoje o jovem advogado, assim como a grande maioria da advocacia piauiense, ela precisa de três pilares para a sua atuação profissional. Primeiro, capacitação. Nesse ponto, nós temos um projeto inovador que foram as pós-graduações gratuitas. É tão inovador que nenhuma outra seccional do Brasil realizou um projeto como esse. E quem realizou fui eu, foi a nossa equipe, durante a minha gestão na ESA, em 2019 a 2021, levando pós-gratuitas com os melhores professores do Piauí e do Brasil para toda a advocacia piauiense. Além de capacitação, o jovem vai ter estrutura. Sala da advocacia, offices, onde inclusive temos um compromisso de criar um office na Zona Sul para poder melhor atender as demandas da advocacia com maior comodidade. E terceiro, abrir espaços de trabalho, postos de trabalho. Para isso, nós participamos. Mesmo sem exercer nenhum cargo eletivo, Wesley, nós participamos de um projeto que após 92 anos de existência de OAB, nós lançamos agora e conseguimos implementar, entrou em vigor a lei dos advogados dativos. Onde um advogado experiente, como o advogado mais recém-ingresso na carreira, pode participar de um tribunal do júri bem aqui em Beneditinos e ter, ao final de 35 dias depois da realização do ato homologado pelo juiz, receber R$ 13 mil de forma digna, justa e honesta. E isso é levar e pensar na advocacia. Mas não só isso, nós vamos também implementar um enfrentamento dos problemas relacionados à questão da morosidade do judiciário. Nós vamos criar uma comissão para tratar da gestão e celeridade processual em todas as nuances, em todas as unidades juricionais. Vamos promover a criação de uma procuradoria para mulher advogada. Ninguém melhor do que uma advogada para entender as dores quando uma outra colega mulher advogada tem suas prerrogativas violadas. E nós vamos levar ainda mais todas essas estruturas para todas as subseções, para que assim a advocacia esteja amplamente amparada e nós com uma OAB ainda mais próxima de cada um e de cada uma em todo o estado do Piauí. Porque eu fiz, eu conheço como fazer e sei como fazer mais. Doutor Aurélio, o senhor é ligado ao atual presidente Celso Barros. Por que o senhor acredita que o modelo de gestão atual deve continuar? Na verdade, nós participamos da primeira gestão do doutor Celso Barros, assim como também um outro candidato que está aí também se colocando à disposição. Hoje também temos um outro candidato. São dois candidatos que já participaram de gestões Celso Barros. Então é importante que se diga que todos têm uma mesma origem. É importante também que se diga que é uma gestão que não aumentou a anuidade. É uma gestão que interiorizou as ações da OAB. É uma gestão que eu pude participar e levei um legado de construção do conhecimento, democratização do conhecimento para toda a classe. Eu, quando iniciei minha vida profissional, Eliezer, eu paguei a minha primeira pós-graduação, paguei a minha segunda pós-graduação. Os jovens advogados e quem quer que queira se capacitar, estão tendo pós-graduações gratuitas. Isso é um legado da minha gestão do primeiro mandato do doutor Celso. Então eu entendo que as conquistas têm que ser asseguradas, mas temos que dar agora um passo à frente, suplantando as dificuldades e enfrentando com autonomia, com independência e com coragem. Porque eu tenho coragem, porque eu venho de baixo, eu venho numa caminhada pautada na fé em Deus, no trabalho e no estudo, sem apadrinhamento. E é esse o legado e é esse o perfil de 90% da advocacia piauiense. E é forte nesses princípios que nós queremos fazer um OAB para todos e para todas. Nada de um OAB do passado, de um OAB de aumento de anuidade, de um OAB de grupinhos. A gente quer um OAB para todos e para todas. Ainda dá tempo para uma pergunta, Eliezer? O senhor falou agora há pouco que isso é uma medida de anuidade, mas tem muito advogado que está inadimplente, ele não consegue pagar sequer o OAB. Existe algum planejamento para esse que não consegue, já que isso termina influenciando também até no financeiro da própria instituição? Tudo está sendo pensado de forma comprometida, sem falácias, sem ilusões. Eu digo muito que eu sou um candidato que realiza e concretiza os sonhos. Eu sou um candidato que realiza e comprometido com a realidade. E é isso que a gente tem que ter essa honestidade quando vem aqui e se colocar à disposição para ser presidente da OAB. Não podemos trabalhar com venda de ilusões. E é possível sim, já começamos com a lei do dativo. Com o dativo, o advogado começa a ter suas possibilidades de aumento financeiro, de ganhos financeiros reais e justos, e assim poder honrar com a sua anuidade. Até porque a anuidade, ela é um princípio ético da nossa instituição. É um dever ético. Eu agradeço, então, a presença do advogado Aurélio Lobão, que é candidato à presidência da OAB Piauí. E, claro, toda a cobertura da eleição que acontece no sábado, você vai conferir aqui no Bancada Piauí, durante toda a programação da Record, é aqui da Antena 10. Você acompanha toda essa programação aqui com a gente. Muito obrigada, doutor Aurélio. Um bom dia. Eu que agradeço, Lídia, agradeço, Wesley, agradeço, Elieza, agradeço a todos os advogados e advogadas que estão nos acompanhando para que no próximo sábado vote de forma independente, sem pressões. Não cedam as pressões, porque é importante a gente manter a independência da OAB votando Chapa 20. Obrigada. Obrigada.